Muito infeliz. Eu lembro que eu ia para o palco chorando, de tanta tristeza, e eu falava Nossa, mas o que tem de errado comigo? Porque eu consegui tudo o que eu queria e eu estou infeliz? Por quê? E quando eu voltei de lá, eu conheci um retiro, eu fui num retiro de autoconhecimento, foi onde eu conheci a meditação pela primeira vez, e outras técnicas que eu nunca tinha escutado falar, estudo dos chakras, da meditação, das energias, dos elementos da natureza, e tudo aquilo mudou muito a minha vida e, consequentemente, a minha dança. Quem é a Brenda hoje, depois da dança? A dança trouxe muitas mudanças para a minha vida. Algumas delas foram a liberdade, o me apropriar do meu corpo, entender que o prazer é meu. Ela me ajudou também a ir além do que eu acreditava que eu era, a conhecer outras camadas de mim mesma. Então, um ponto muito chave, tiveram alguns pontos chaves na minha vida com dança e pessoal, né? Um deles, alguns deles foram relações abusivas que eu tive dentro do ambiente da dança, que me ajudaram a me conhecer mais, a entender o que eu buscava, ou o que eu acreditava que fazia com que fizesse sentido para mim estar em relações daquela forma. Isso foi um processo bem longo de autoconhecimento e que envolveu bastante da dança, assim, nesse sentido de reconhecer esse corpo como meu e valorizar ele de outra forma. Outra coisa que ela me trouxe dentro da relação com o Anderson foi entender que ela pode ser um lugar de superação, exercício e isso, mas também pode ser o lugar onde eu me abro para o meu sentir. Isso aconteceu dentro da nossa parceria e paralelamente com o que aconteceu na nossa vida pessoal. A gente era namorado no começo e aquela relação parecia que não fazia tanto sentido, era como se a conexão que a gente tinha ia além da relação que a gente tinha como homem e mulher. E foi um choque para mim, quando essa relação acabou, perceber que a nossa conexão na dança até aumentou. E acredito que ela me ajudou a encontrar esse lugar de um amor muito incondicional, que foi pela primeira vez com ele, depois que a gente terminou. Que eu disse assim, nossa, eu não preciso que ele faça nada, ou seja nada, para que eu o ame. Quando eu penso sobre A love of the things that you and me could be I want to be with you both day and night To sit on the grass beneath the moonlight I know that life won't last forever But at least Isso foi uma descoberta dentro da nossa parceria e relacionamento pessoal. Depois disso aconteceu, quando a gente estava viajando o mundo numa companhia de dança, e basicamente bem-sucedidos, conseguindo nos sustentar e conhecendo vários lugares, e a gente se viu extremamente infeliz, muito infeliz, eu lembro que eu ia para o palco chorando assim, de tanta tristeza, e eu falava, nossa, mas o que tem de errado comigo, porque eu consegui tudo o que eu queria e eu estou infeliz, por quê? E quando eu voltei de lá eu conheci um retiro, eu fui num retiro de autoconhecimento, foi onde eu conheci a meditação pela primeira vez, e outras técnicas que eu nunca tinha escutado falar, estudo dos chakras, da meditação, das energias, dos elementos da natureza, e tudo aquilo mudou muito a minha vida e consequentemente a minha dança. Tem coisas que eu não sei dizer se foi a dança ou se foi as crises pessoais, sabe? Elas estão muito conectadas, assim. Mas hoje, depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que a Brenda continua se descobrindo, eu continuo me descobrindo, ainda percebo várias camadas que às vezes me afastam de quem eu realmente sou, e aí a dança me ajuda a ser esse espaço aonde eu me desnudo, é como se ela me ajuda a me conectar com esse lugar mais sincero dentro de mim, do sentir, sabe? De quem eu realmente sou, do quanto eu consigo me entregar, do quanto eu posso sentir, e que não é só coisa boa que a gente sente, também é coisa desconfortável. E ela é esse espaço pra mim, pra eu ser. Então acho que hoje eu sou a mais Brenda, depois da dança. Tchau, tchau.